Oi gente, aqui é a Briana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, como vocês puderam ver pelo título, nós vamos estar fazendo um vlog. E eu tô muito animada por esse vlog porque eu acho que vocês vão gostar muito de uma coisa que nós vamos fazer. Nesse vídeo, eu vou estar mostrando um pouco da minha rotina, eu vou ir pra escola e tudo mais, mas depois da escola eu vou estar me arrumando, vocês vão se arrumar junto comigo, pra ir no semi-formal da minha escola. E esse semi-formal é tipo aqueles bailes que a gente vê nos filmes, sabe? Só que o baile mesmo, que a gente chama de prom, ele é só no final do ano letivo, porque é como se fosse uma festa de graduação, sabe? Essa não é uma festa de graduação, né? É só uma festa realmente assim da escola que eles quiseram fazer no inverno. Então, é, eu acho que vai ser massa. Eles fizeram no passado também, eu não fui porque, sei lá, não é muito minha vibe assim de festeira. Só que comecei, não vai ser o meu último ano, eu decidi ir. Não sei onde é que eu tô me metendo, gente, mas vamos nessa. Alguns amigos meus vão também, então... É, acho que vai ser divertido, sim. Não tenho certeza se eu vou conseguir filmar pra vocês lá dentro da festa, porque, se eu não me engano, eles têm, tipo, uma regrinha assim de que não pode levar celular, uma parada assim. Mas, enfim, é bom mostrar pra vocês o que eu posso e eu espero que vocês gostem. E ignorem a minha cara neste momento que eu acabo de acordar e eu só lavei o rosto porque eu quero fazer umas skincares que eu recebi, gente, lá da Coreia. A dor ameira em mim pira, cara. As dor ameiras piram. Tô muito ansiosa pra testar essas skincares. Eles me deram alguns produtos pra eu testar. E também a skincare coreana, gente, é muito boa. Eu ouvi falar muito bem desses produtos. Até mesmo dessa marca que me deram esses produtos, eu já ouvi falar bastante dela. Ela é bem conhecida. Eles fizeram até uma colaboração com o BTS, gente. Então, muito chique, cara. Muito chique mesmo. E eu tô bem animada pra testar os produtos deles. Eu vou fazer uma máscara agora. E é isso, gente. Muito bom ver vocês aqui de novo. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo que eu irei estar postando novamente. E só pra avisar vocês, esse vídeo vai ser meio em português, meio em inglês. Se você é novo no canal, Oi, eu sou a Briana. Eu sou brasileira. Minha primeira língua é português. Mas eu moro em Vancouver, Canadá. Então, meus vídeos geralmente têm um pouco de português, um pouco de inglês. Porque é só isso. Então, sim. Eu vou fazer o meu melhor para deixar os subjetivos pra vocês aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado muito, VT Cosmetics, por enviar me alguns de seus produtos de K-Beauty. Eu já estou usando esses produtos por cerca de 3 semanas. E eu tenho que dizer, eu poderia ver algumas mudanças em minha pele. Minha pele é muito mais smoother agora. E minhas pores, você não pode ver elas. Mas antes, eles eram muito visível. Eles me enviaram 4 produtos para me tentar. E você não precisa de usar todos os juntos, mas é recomendado. Porque se você usar todos os juntos, eles vão ajudar com a skin sozinha, a melhor absorção de produtos e também a intensa par-care. O seu principal produto é o VT Riddle Shot, que é um produto de homesteados. E é sujeitável para alguém que sente a necessidade de sujeito, mas também sente a descanso com tempo e custo. VT oferece um monte de care lines, incluindo Cica, Vitamina, Retinol, Collagen e mais. E quando combinado com o Riddle Shot, é um resultado muito bom. Então, eu vou mostrar um pouco de minha técnica routine agora. E a primeira coisa que eu uso é o Riddle Shot. Depois de limpar a face, usualmente com a regular Cetaphil Skin Cleanser, eu também gosto de usar o VT Cica Retinol Pore Clear Stick, que ajuda a limpar a parte de pôr e deixe você com uma espécie de sujeito. E cleanses all blackheads com retinol e anti-sebum ingredientes que cleanses rough pores. E, of course, ele contribuiu a Cica-Sooting Ingredient's effect, taking care of your pores comfortably. Next, we have the VT Riddle Shot, which helps to increase ingredient absorption by opening skin passages. And it does that because it contains micro-needles smaller than pores. And those needles go into your skin and help to unclog your skin from within for better product absorption. It also smooths unnecessary dead skin cells and rough skin texture. And they can be a really good help for people who have sensitive acne skin. I could notice significant change in my skin texture overnight. The product act really fast. And it is a really good home care product with micro-needle. Micro-needling treatment can be very expensive. And this is just like affordable at-home treatment that is easy, simple, and super doable. After the Riddle Shot, I like to use the Cica Rotenol Essence, which helps with pores, elasticity, and even achieving early and aging solutions. This is an essence optimized for pore care. It is very light, but it's full of moisture and concentrated essences that delivers moisture deep into your skin and nourishes it from the inside. And just like the Riddle Shot, it is a very easy product to use. I just apply and I like to press it against my skin for a better absorption. And finally, we have the Cica Daily Soothing Mask. This is a hygienic package of 30 sheets that reduces waste and makes it convenient to use every day. Can we just stop to talk about the tweezers for a moment? Like, they are so cute. This is a Cica water texture and it's slightly hydrated. The fabric is thin, light, and the covered areas increase absorption of active ingredients. It really helps with moisturizing and calming care. And let me tell you, it is such a relaxing process. It only takes 10 to 15 minutes and this mask feels really good and refreshing on your skin. And after you take the mask off, you don't have to wash it out because it is very light and very absorbable. You can do it at nighttime. I also like to do it in the morning sometimes. And then I just do my makeup after. And my skin looks so good and so glowy. And last but not least, I like to finish up with my Nivea Soft Moisturizer. Generally, I can't really tell how many jars of those I've used already. I use it in morning and night. And after using your skincare products, please don't forget to use a good moisturizer and sunscreen if you're going out. Again, thank you so much VT Cosmetics for sending me these products. They have been very good for my skin and I'm very happy with the results. And that is my night skincare routine and I'm going to go to sleep because tomorrow is semi-formal day. Alright, see you tomorrow. And I'm going to go to sleep and see you tomorrow. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor 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 A fede Desc gloves . Đó Então, vamos lá. Estou olhando por ali Estou olhando para chegar no oi Mãe 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.